Olá, pessoal! Eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Gente, lembrando que essa é a nossa última aula sobre esse conteúdo de figuras de linguagem. Lembrando que a gente já teve outras aulas de resolução de exercícios sobre figuras de linguagem. Então, gente, tem alguma dúvida? Vai nas aulas anteriores. A gente também tem aulas de conteúdo, onde tem professores explicando os conteúdos, tá? Então, vamos resolver os exercícios que eu passei para vocês na última aula. Primeira é, assinale a única alternativa que possui metonímia. Gente, metonímia, vamos colocar mais uma figura aqui, ó, que a gente já viu ela. Metonímia, gente, é uma figura que, normalmente, nós estamos acostumados a associá-la a quando, por exemplo, eu falo, ao invés de usar a palavra máscara de cílios, eu uso a marca rímel. Tem pouca gente que sabe que o rímel é uma marca. Máscara de cílios, então, é o que a gente passa aqui nos cílios, tá? E a gente tem outros exemplos. Por exemplo, cotonete é uma marca. O nome do objeto é... Ashes flexíveis com algodão nas pontas. Alguém vai falar tudo isso? Não. A pessoa fala somente o quê? Cotonete. Então, é bem comum. Ou, então, usar chocolatados, de modo geral, que a gente tem aí, sem fazer menção a nenhuma marca. Aqui, então, gente, tá falando da metonímia quando eu associo uma característica. Então, por exemplo, Pedro é bom de garfo. Cerraram o pé na mesa. Letra C, sua boca é como um túmulo. E letra D, a noite de veludo chegou friamente. Gente, tem duas aqui que a gente sabe que não são metonímia porque a gente já ouviu anteriormente. Por exemplo, na letra C, sua boca é como um túmulo. Não tô comparando a boca com o túmulo? Ou seja, eu estou tendo uma comparação. Então, a C, eu sei que não é metonímia. Agora, na letra D, a noite de veludo chegou friamente. Gente, a noite e veludo. Tem como eu misturar essas sensações? Eu vejo a noite chegando pela minha visão. Agora, veludo, eu sei pelo meu tato. Então, aqui, nesse caso, eu tenho a sinestesia. Ou seja, C, nem D, não pode ser. Agora, cerraram o pé na mesa. Na verdade, essa frase é até engraçada. Ela não faz sentido e não tem, gente, figura de linguagem presente aqui. Agora, a que é uma metonímia é a primeira. Pedro é bom de garfo. Por quê, gente? Eu estou associando uma nova característica ao Pedro. Então, isso que torna uma metonímia. Na número 2. A única opção que não é uma catacrese. Vamos colocar mais um nomezinho aqui. Catacrese. Gente, catacrese é quando eu tenho metáforas que já são desgastadas. Ou seja, a gente nem percebe mais que elas são formas de comparação disfarçadas. Por exemplo, se eu pego e falo o braço do sofá. Eu estou falando que aquela parte de apoio do meu braço, eu dou o nome de braço do sofá. Ou seja, eu estou utilizando uma catacrese. Ou quando eu falo a perna da cadeira, o braço da cadeira, o pé da mesa. Tudo isso, gente, configura uma catacrese. Então, aqui nós temos a letra A. A lua me contou sobre o brilho dos seus olhos. Gente, em algum momento aqui eu estou trazendo uma metáfora já bem desgastada? Não, gente. O que acontece? Quando eu falo que a lua me contou, a lua fala? Não, gente. Ela não fala. Aqui acontece uma outra figura de linguagem que a gente chama de personificação ou prosopopeia. Então, é outro caso. Não tem nada a ver com catacrese. Então, gente, a letra A nós sabemos que não ocorre catacrese. Na letra B. A cozinheira colocou fogo na boca do fogão. Ocorre catacrese, gente, quando eu falo boca do fogão. Por quê? Eu estou comparando a chama aqui. Aquele negocinho capaz de formar a chama de boca. Então, por conta disso, acontece a catacrese. Agora, na letra C. Serão necessários dois dentes de alho. Ou seja, eu estou chamando aquela parte do alho comparando ao nosso dente. Ou seja, eu estou fazendo a catacrese. Na letra D. Bateu o pé na perna da cama. Gente, perna da cama. Novamente, estou comparando, então, aquela estrutura final da cama a uma perna. Então, essas três têm a presença de catacrese. A única que não tem é a letra A. Portanto, é a que vocês devem marcar. Na letra C. Qual figura de linguagem está presente nas seguintes frases? Primeira frase. Toda minha vida morei no país do futebol. Nunca visitei a cidade maravilhosa. Gente, país do futebol não é uma característica atribuída ao Brasil? Se eu estou falando, então, dessa característica, seria a mesma coisa aqui. Nunca visitei a cidade maravilhosa. Se eu falo cidade maravilhosa, eu estou falando de qual cidade? Rio de Janeiro. Então, gente, quando eu utilizo essas características, nós chamamos de perifras. Que é a letra C. Tranquilo, gente? Esses, então, foram os últimos exercícios que nós falamos, então, sobre figuras de linguagem. Por quê, gente? Depois, vocês vão estudar jingle. Então, a primeira é, qual é a função de um jingle? Número 2. Qual é a mensagem do jingle abaixo? Então, a gente tem aqui, varre, 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 vassourinha. Varre, varre, a bandalheira. Que o povo já está cansado de sofrer desta maneira. Jônio Quadros é a esperança deste povo abandonado. E daí, na número 3, ele associa com o conteúdo que a gente viu até agora. Que é, no jingle acima, podemos encontrar qual figura de linguagem. Ou seja, gente, nós falamos tanto de figura de linguagem, mas, gente, ela é muito, muito, muito presente na nossa vida. Então, a todo momento, a gente tem figuras de linguagem. Ou seja, galera, é um conteúdo extremamente importante. Então, aqui estão as figuras que a gente viu. Tem dúvida? Volta, assista ao vídeo onde a gente está explicando sobre o que são, como se comporta, qual que é cada tipo de figura de linguagem. Muito cuidado, porque, gente, elas parecem muito parecidas. Mas, elas são bastante diferentes. Espero ter ajudado vocês, gente. Até a próxima aula.